O rio está monumental, nem parece um velho matagal em que índios brincavam com cunhãs e amazonas entregavam o iraquitante. Essa terra doce lá pra trás ficou, sua imensa floresta que pena urbanizou. E o herói Macunaíma, olha a gente lá do céu, quer encontrar o amuleto e seu brilho verde. Quer encontrar o brilho verde e o amuleto que perdeu. A arara que gritava, hoje o homem bicho comeu. Ninguém restou para apontar a bendita moiraquitão. Restaram apenas essas obras, que cheiram a falcatrua, embora se disfarcem de infraestrutura.